Olá, meus irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos. Eu sou Sérgio Bellinelli e estou gravando esse vídeo para prestação de contas da nossa campanha. Aquela campanha do vídeo que nós gravamos há uma semana atrás, mais ou menos, participe dessa campanha, onde estamos, o grupo de oração Luz Divina, arrecadando recursos para montar cestas básicas a tantas famílias que estão passando necessidade nesse momento que nós estamos vivendo. E com muita alegria, gente, eu digo que o povo brasileiro é um povo muito bom, um povo generoso, um povo solidário. Tivemos muitas pessoas participando conosco e eu vou citar aqui os nomes desses que já aderiram à campanha conosco, fizeram a sua doação através do Pix, que está na descrição daquele vídeo. E quero pedir para você também que continue compartilhando aquele vídeo. A campanha vai até o dia 15, até a semana que vem. Nós temos uma meta de atingir R$10 mil, para que nós possamos montar aí 120, 130 cestas boas para essas famílias. Depois nós vamos filmar tudo, tá? Eu estou aqui com o extrato da conta onde está entrando as transferências. Depois, juntamente com o coordenador do grupo, as pessoas do grupo, né? Vou apresentar o extrato para eles. Nós vamos montar a cesta com o valor arrecadado. Já alcançamos, irmãos, R$6.950. É muito bom, mas temos a meta de chegar a R$10 mil até dia 15. Por isso, continue compartilhando esse vídeo, tá? Ninguém pediu para citar o nome, mas eu vou citar o nome das pessoas e nós vamos estar orando por elas, por todos os familiares, porque isso também incentiva outras pessoas a se juntar a nós, participar dessa campanha. Até o momento, participaram, né? Fizeram a sua doação. Gisele Andrade, Maria Regina Dias de Ágio, Derli Pavão, Daniela Cristina Mascarini, Clevenice Macario de Paula, José Domingos Ibele, Dirce Lauto Guimarães, Torrefação e Moagem de Café Ribeirão Bonito, Ariane, Rafael Estevam de Azambuja, Alício Carlos de Oliveira, Maria Aparecida Prando, Wilson José Martins, Cláudia Pascoaleto Filpe, Elis Regina Botan, Juliana Escabelo Prando, Vladimir Laurindo Noveleto, Milena Takatui, Fabiana SM de Oliveira, João Rafael Fantini, Maria Isabel Fantini, Lucas Miyamoto, Osvaldo Ferraz, Osvaldo Ferraz, Catinesca Sanches, Luiz Eduardo Nosso Lopes, Nemro de José de Miranda Filho, o Ney, Clevenice Macario, a Clevenice fez a transferência para a Andresa também, Alcir Rossanese, Luiz Domingos, Romania Sobrinho, Sônia Aborguete, Maria José Gardinace, Azezene que fez para ela e fez para a deusa, José Barbieri Neto, Joel da Silveira Filho, Maria José de Oliveira Cavassani, Cláudia Ferreira Merino, Adriano Romero da Silva, nosso coordenador, Edson Luiz Fragalá, Gabriela de Paula Brito, Essas pessoas participaram até o momento num montante de R$ 6.950,00. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês e pedir que você continue compartilhando esse vídeo. Vamos fazer esse esforço, irmãos, para atender, não vamos resolver o problema dessas famílias, mas nós vamos dar um alento, nós vamos ajudar muito essas pessoas que perto de nós estão passando necessidades básicas. Como eu disse no outro vídeo, São Tiago vai nos dizer, na sua carta, a fé sem obras é morta. Então nós temos que orar e agir. Oração. Orar e agir. Ajudar o irmão que necessita. Participe conosco. Continue compartilhando esse vídeo. Dia 15 fechamos a campanha. Se Deus quiser, alcançaremos a meta de R$ 10.000,00. Gente, muito obrigado a todos vocês que já estão participando conosco e a vocês também que vão vir. Vamos juntos nessa corrente de amor, de solidariedade, de caridade com aqueles que necessitam. Muito obrigado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.